O que é poesia visual? Para mim, que é o lugar onde eu me sinto mais à vontade em estar. É tentar articular uma ideia, criar alguma coisa, criar uma história com palavras onde o elemento visual seja preponderante, ou seja, onde o verbal seja parte ou não, eventualmente ou não, do produto final. Esse é um conceito bastante amplo, acho que a gente está aqui num ambiente onde isso está sendo muito discutido, o que é realmente a poesia visual. Então, hoje em dia quase que qualquer coisa se chama, isso é um poema, isso é uma poesia, isso é poesia visual. No meu caso, a poesia visual se articula a partir do verbal e ela ganha uma dimensão virtual. Seja essa dimensão virtual partindo da caligrafia ou partindo de um trabalho digital ou se articulando, imagens articuladas que possam traduzir juntas alguma coisa que fuja das outras classificações, que fuja da fotografia. Uma fotografia é uma fotografia é uma fotografia. Agora, uma série de fotografias juntas podem constituir uma poética visual. visual. Esse é o caminho principal, eu sou um apaixonado por palavras, eu adoro a palavra per se, eu adoro o som da palavra, adoro a forma da palavra original, adoro conseguir experimentar com a palavra em outras tipias, em outros espaçamentos dentro da folha de papel ou da tela do computador, porque eu acho que a questão do espaço e da forma, especificamente da ausência e da presença da palavra no espaço gráfico, carregam muita informação. informação e essa informação ela é pesquisada e feita para mim muitas vezes como uma pintura, mesmo que seja digital. Ela muitas vezes se esbarra com um conceito de artes plásticas, as antigas artes hoje chamadas visuais, quando você pode trabalhar, trocar cor ou pensar em elementos de design para poder compor essa ideia. Evidente que eu nasci olhando o rigor e a beleza dos concretos, né? Augusto, Décio, Haroldo, esses foram os caras que foram os meus pais, padrinhos nessa trajetória. além do meu parceiro eterno, Walter Silveira, que me iniciou nessa vida. Hoje em dia eu olho muito de design, designers, né? A ideia dessa narrativa visual, né? Seja ela, posters, seja ela, enfim, qualquer narrativa que carregue o design gráfico, principalmente, me interessa muito. Isso me influencia muito, né? E a gente tá num momento onde, enfim, dos últimos 20 anos pra cá, onde o tempo, né? A narrativa de a poética onde o autor também domina o tempo de narrativa através de vídeos, né? Através de poemas. O Augusto fez muito disso, né? Saiu da letra 7 e hoje em dia faz coisas que são vídeos, na verdade, e que carregam o tempo de narrativa dentro dele. É muito legal, muito instigante, vamos dizer assim, muito potente também. Eu fiz muita videoarte e eu acredito que a videoarte é a videoarte e é a videoarte. Ela não é uma poética visual, não é uma poesia visual. Isso é uma poesia visual, não. Isso é uma videoarte. Porque partiu do elemento vídeo e fez uma narrativa em cima do vídeo. Mas, muitas vezes, quando as palavras são comidas pelo vídeo ou utilizadas pelo vídeo, como Arnaldo Antunes também muito bem faz, aí nós já estamos nessa forma do contemporâneo, onde a poética também incorporou o tempo de leitura pelo seu autor. O que é muito bacana também. O Arnaldo é sempre uma referência. E eu acho que a gente está hoje completamente aberto. Esse campo está muito aberto. Porque a gente tem a tecnologia que se renova a cada dia, cada semana, cada semestre tem uma nova tecnologia que te permite, assim, exercitar com novas formas. A Laurie Anderson, por exemplo, fez uma instalação Chalk Room, onde você, através de óculos de realidade virtual, você viajava por um labirinto de poemas, de escritos. E você praticamente tinha uma escultura em grande escala, infinita, digital. Onde você viajava pelo meio dela. Você estava literalmente imerso em poesia. Então, aí tem uma dica de um caminho muito interessante. A realidade aumentada também ainda nem começou a engatinhar na área da poesia visual. Porque você imagina você poder ter poemas que se debruçam sobre o mundo, que surgem sobre o mundo real. As palavras que surgem sobre o mundo real. Palavras do tamanho de torres digitais e vivas que circulam em cima do mundo real. Isso a realidade virtual já tem condições de se fazer isso. Tem algumas pessoas que estão mexendo com isso. Mas esse é um caminho incrível. Ainda mais quando a realidade aumentada, ela tiver esses óculos aqui muito simples e transparentes. Onde eu aperto um botãozinho aqui e me aparece aqui na minha frente opções para eu poder navegar numa internet ou em algum lugar onde eu possa baixar esses poemas dentro da realidade. Quer dizer, nessa área digital, a gente está engatinhando ainda. Já os caminhos foram abertos pelos pioneiros, mas a gente ainda está engatinhando. Sem falar no metaverso, que eu acho muito hoje uma parte de uma aberração da tecnologia, mas com certeza o metaverso também será um lugar para se exercitar a poesia visual. Portanto, a gente está num mundo que é muito rico em termos de possibilidades e eu fico muito feliz com isso. Que a gente possa ter muito campo para grandes invenções poéticas com a tecnologia que está em constante evolução e transformação. Então, todo sucesso nessa jornada incrível feita pela Casa das Rosas, Júlio Mendonça, aquele abraço. Vocês estão sendo importantíssimos para a cultura brasileira. Valeu! Obrigado!